Pessoal, deixa eu dar um zoom na câmera Pessoal, aqui é de barrigudinho Aquelas piabinhas, aqui é de piabinha aqui Olha o tanto Se eu consigo chegar mais para vocês Olha o tanto O tanto de piabinha pequenininha Barrigudinho, tem alguns lugares que chamam de barrigudinho Tem alguns lugares que chamam de piabinha Tem o que? Tem os barrigudinhos Tem as piotinhas de cará Aqui pessoal Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto para vocês verem Olha o tanto Aqui na represa Bilis A primeira balsa Olha o tanto que tem Carazinha pequenininha Tem bastante Aqui ó Tudo na beiradinha do capim Tudo brigando Espera aí Olha o tanto de piabinha que chamam de barrigudinho